Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 20 de março de 2024. Está no ar a rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. Música Prefeitura de Uberlândia entrega novo espaço de atendimento da UBS do bairro Brasil. Concluído o plantio de 2,7 mil metros de grama no Parque do Sabiá. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Música Uberlândia no ar pra você! Os cerca de 40 mil usuários da rede pública de saúde que fazem parte da área de cobertura da unidade básica de saúde do bairro Brasil tem um novo espaço para atendimento. A nova sede da UBS passou por reforma e adequações executadas pela Prefeitura de Uberlândia por meio da Secretaria Municipal de Saúde. Localizada em imóvel alugado na rua Rio Grande do Sul, número 931, a nova sede da UBS Brasil continuará oferecendo os mesmos atendimentos à comunidade. Composta por uma equipe de atenção primária, a estrutura oferece 11 consultórios com serviços em clínica geral, pediatria, ginecologista, odontologia, fisioterapia, nutrição, psicologia, educador físico e assistente social. Além disso, há também alas para serviços decorativos, vacina, farmácia, procedimentos e espaços administrativos, como almoxarifado, recepção e sala de coordenação, entre outros. A decisão pela mudança de sede, que antes estava na rua dos Pereiras, ocorreu no início do ano para continuar garantindo um bom atendimento à população, uma vez que o antigo imóvel sofreu avarias no telhado em dezembro, após forte chuva. A Prefeitura conclui o plantio de 2,7 mil metros de grama no Parque do Sabiá. Executado por meio da Futel, a Prefeitura concluiu o plantio de 2.700 metros de grama São Carlos, no Parque do Sabiá. No total, foram 2.200 metros às margens da pista de corrida e caminhada, na área de lazer localizada entre o Canil da Polícia Militar e o Zoológico Municipal, e 500 metros no setor do Mundo da Criança. O serviço realizado pela Futel tem o objetivo de tornar o principal cartão postal de Uberlândia ainda mais bonito e atrativo para a população. Nos últimos anos, a Futel plantou mais de 40 mil metros de grama São Carlos e Cuiabana por toda a extensão que margeia a pista do Parque do Sabiá. Além disso, implantou um moderno sistema de irrigação que utiliza a água da represa para regar a vegetação. A equipe da Prefeitura de Uberlândia, formada por meio da parceria entre Futel, Clube Desportivo para Deficientes de Uberlândia e Praia Clube, disputa neste fim de semana a primeira fase nacional do circuito Loterias Caixa de Alterofilismo. A competição acontece entre sexta, dia 22, e domingo, 24, no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo. A Futel CDDU Praia Clube será representada pelos para-atletas Amanda Souza, Angela Teixeira, Caroline Alves, Edilande Araújo, Elisete Araújo, Gabriel Serafim, Gilvan Santos, João Paulo Olinda, Lara Lima, Luciano Dantas, Marcelo Moura, Marco Túlio Cruz, Maria Rita Oliveira, Matheus Assis, Natália Costa, Nicolas Graças, Rodrigo Marques, Tayana Medeiros, Valéria Santos e Vanessa Menezes. Além dos técnicos, Everton Santos e Douglas Andrade, ambos profissionais de educação física da Futel, e Vivian Souza, do Praia Clube. Também integram a equipe os estafes Douglas Pereira e Núbia Marques, além do fisioterapeuta Ayrton Valverde. Boa competição a todos! A partir de hoje, quarta-feira, a unidade móvel do Procon Uberlândia estará estacionada no bairro Jardim Brasília, na Avenida Constelação, número 805. Os atendimentos à população são feitos por ordem de chegada. Começou hoje já ao meio-dia e segue até às 5 da tarde, assim como nos demais dias. Compareça! Chino de notícias! A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Fernando Cássio. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Tchau!